A fruta da escuridão Eu queria obter Em sua tripulação Pra conseguir poder Como membro da segunda divisão Segue traição Escorre das minhas mãos Logo eu a reconheci O companheiro meu encontrou A Yamia me nomei Era uma regra que existia dentro do pano A fruta é de quem encontra E disso eu sei Mas minha fome de poder é maior que isso tudo E para obtê-la Eu matei Meu nome é Marshall D.T. Como pirata barba negra Movido pela opção Não há ninguém quem descenda Melhor não enfrentar quem matou um irmão e aliás Sou bem melhor comandando do que sendo comandado Capitão dos piratas do barba negra Será que sua vida seja? Sua morte é um segredo O seu poder não poderá me atingir Vai a Yamia me nome Seja sugado por um buraco redor Os sonhos das pessoas não têm fim Não nos vemos há tempos, meus comandantes Você pagou por tanto tempo pra ter seu fim assim Absorvo uma cidade inteira só pra demonstrar O tamanho do poder é nossa diferença Então é capaz de engolir seu sol E se não existe um cenário que me vença Frente à escuridão A sua vida se encerra Ninguém poderá parar Essa é a nova Tenho escuridão na minha mão Então teme Frente à minha presença Esse mundo teme O que você é capaz de fazer? Ngana Ngana Sua força vem de abrir A minha rede Rápido só o que me move Não há quem precisa Pela escuridão PAPA NEGRA Pra que eu pudesse seu chitibokai Em meu plano ser concretizado Pela escuridão o fogo cai E esse ser executador Dentro da prisão mais segura do muro Plano de fuga que os presos se formou Doze encontramos Monkiriruf Vejo o quanto seu hack melhorou Mas ainda não poderá enfrentar O homem que a escuridão domina Esse mundo inteiro eu vou afetar Com o meu bando eu chego na guerra Meu antigo capitão Pela escuridão irá ceder Meu antigo capitão Pelas nossas balas irá morrer Dá mais forte e louquinha Mais forte para Messias Cura cura nobi Farei o mundo tremer Se eu não sou o homem que rodir espera Serai o homem que rodir irá surpreender Frente a cada tremor A sua vida sincera Agora eu sou o Ian Kong Que essa é a minha Tenho a escuridão na minha mão Então teme Frente a minha presença Esse mundo teme O que você é capaz de fazer? Ganar, ganar A sua força vem de repente E a missão que me move Não há quem pesquisa Na escuridão Papa Negra Tchau 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 Tchau